Eu tinha tudo pra ser feliz, até que um dia minha mãe disse Filha, você terá uma irmãzinha Minha irmã Isadora tem 10 anos e ela é insuportável Estão duvidando? As imagens a seguir mostram exatamente o que diz o título desse vídeo A chata da minha irmã Mãe, não esquece da senhora comprar minha mochila que eu mostrei pra senhora lá na loja, viu? Todas as minhas amigas estão comprando dessa mesma marca Eu quero usar também, mãezinha Mãe, pois eu também quero Pronto Eu quero uma bolsa igualzinha Creve, Isadora Ah não, ó mãe, não inventa de comprar a mesma mochila pra Isadora Pelo amor de Deus, eu pedi primeiro E eu lá tenho dinheiro pra comprar essa mochila cara pra vocês duas As mochilas do ano passado, dá pra vocês usar esse ano Ô menina velha chata, vai pegar que eu tô irmã gêmea Que que é isso, Isadora? Tu não tá nem assistindo Eu tava assistindo sim, Isadora Oh mãe O que é? Será que nem pra cagar eu tenho paz nessa casa? Isadora, me dá esse controle Eu não vou dar não Me dá o controle Dá menina Mãe É porque tu quer ninguém A Jennifer não quer deixar ela sentir o meu desenho Deixa tu irmã sentir Jennifer Ah não, mãe Vai lá mais uma tia Mas eu já lavei Se tiver mal, ela faz a externa tua cara Pega, amiga, minha chata Mel, 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 mel Mel, vem cá, minha filha, vem cá Vem cá, vem Vem cá Aqui, ó Aqui Vem cá Isadora, pode tirar o meu casaco Ô mãe Bonito, né Jennifer Bonito, né Calma, mãe Eu vou explicar tudo pra senhora Reprovando na matéria de inglês Mas mãe, eu não sei falar inglês Eu não sou americana Eu não sei falar mal português, mãezinha Não tem explicação, Jennifer Não tem Olha aqui a gracinha da Isadora Aqui, mãe Passa aqui pra dentro Que nós vamos conversar agora Aqui dentro de casa Anda Eu tô te esperando aqui dentro Oh my god Tá namorando Tá namorando Tá namorando É minha irmã Infelizmente, é minha irmã Eu vou contar pra mãe Tu tá namorando com esse menino feio aí Você que é meu amigo Tá namorando Tá namorando Sai daqui, Sadoro Oh my Tá namorando 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 Tá namorando